Dizem-nos, simplifica a expressão dada, removendo do radicando os fatores que correspondem a quadrados perfeitos e combinando termos. E sugiro que comecem a preparar o vídeo e tentarem avançar sozinhos, antes de resolvermos juntos. Muito bem, então vamos ver como é que podemos reescrever esta expressão que aqui temos. Bem, então primeiro temos aqui um 4 vezes a raiz quadrada de 20. E 20 pode ser reescrito como o produto de que fatores? Podemos considerar que temos 4 vezes a raiz quadrada de 4 vezes 5. Em seguida temos aqui um 3 vezes a raiz quadrada de 45. E temos então menos 3 vezes a raiz quadrada de que? 45 também pode ser escrito como 9 vezes 5. E poderíamos ainda fatorizar o 4 e o 9, mas interessa-nos identificar quadrados perfeitos. E 4 e 9 são quadrados perfeitos. Isto tudo vai estar sobre a raiz quadrada de 35. E 35 corresponde a 7 vezes 5. Mas nem 7 nem 5 são quadrados perfeitos. No entanto, ter aqui um 5 pode ser interessante, porque também nos está a aparecer aqui um 5 e aqui um 5 como fatores dos radicandos. Então vamos escrever a raiz quadrada de 7 vezes 5. Em seguida, podemos separar o que aqui temos. Lembrem-se que a raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes quadradas. Isto é, podemos dizer que esta expressão aqui é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5, menos 3 vezes a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 5. E tudo isto vai dividir pela raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 5. Agora, a raiz quadrada de 4 corresponde a 2 e ficamos com 4 vezes 2 vezes a raiz de 5. Ou seja, ficamos com 8 vezes a raiz quadrada de 5, menos 3 vezes a raiz quadrada de 9, que é 3 vezes a raiz quadrada de 5. Portanto, 3 vezes 3 vezes a raiz quadrada de 5, menos 9 vezes a raiz quadrada de 5. a dividir pela raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 5. E agora, temos a raiz de 5 a aparecer como fator comum a estes dois termos e podemos pô-la em evidência. Vamos ficar com 8 menos 9, que por sua vez vai multiplicar pela raiz quadrada de 5. Vai multiplicar pela raiz quadrada de 5. No denominador, também temos a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 5. Vamos ficar com a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 5. E agora, estes dois valores anulam-se e ficamos apenas com 8 menos 9, que é menos 1, sobre a raiz quadrada de 7. E temos aqui a nossa solução. Podemos ainda racionalizar este valor, se o entenderem. Vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador pela raiz quadrada de 7 e vamos ficar com menos a raiz quadrada de 7 e em baixo a raiz quadrada de 7. Vezes a raiz quadrada de 7 é apenas 7. Temos então que a nossa resposta é menos a raiz quadrada de 7 sobre 7. E está terminado. Vamos ver outro exercício destes. Agora, temos novamente uma expressão, neste caso um produto, e pedem-nos para simplificar a expressão dada. E uma possibilidade poderá ser aplicar a propriedade distributiva por duas vezes. Vamos pegar neste primeiro fator e multiplicá-lo pela raiz quadrada de 5. E o que é que daqui vai resultar? Vamos ficar com a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, que é 5, mais a raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 5. E isto é quanto vai ser a raiz quadrada de 6 vezes 5, que é 30. Em seguida, podemos voltar a pegar no primeiro fator e agora multiplicá-lo pelo segundo termo que aqui temos. E vamos ficar com a raiz quadrada de 5 vezes menos a raiz quadrada de 6. Ficamos com menos a raiz quadrada de 30, mais a raiz quadrada de 6, vezes menos a raiz quadrada de 6. E isto vai ser quanto? Isto vai ser menos 6. Agora, estes dois termos anulam-se. Mais raiz quadrada de 30 menos raiz quadrada de 30 é zero. E ficamos apenas com 5 menos 6, que é menos 1. Portanto, a nossa resposta é menos 1. E temos a nossa expressão simplificada. Mas, tínhamos outro caminho. Também poderiam ter olhado para a expressão inicial e aperceberem-se que estamos perante um caso notável. Estamos perante um caso do tipo a mais b vezes a menos b, em que o a corresponde à raiz quadrada de 5 e o b corresponde à raiz quadrada de 6. E sabemos que isto corresponde ao desenvolvimento da diferença de quadrados. Isto é igual a a ao quadrado menos b ao quadrado. E, portanto, para este caso particular, iria resultar que esta expressão seria correspondente à raiz quadrada de 5 ao quadrado menos a raiz quadrada de 6 ao quadrado. Ou seja, 5 menos 6, que é menos 1. E cá temos novamente a conclusão de que menos 1 é a expressão simplificada correspondente a esta expressão inicial. Conclusão a que chegámos por qualquer um destes caminhos, ambos igualmente válidos. E aí E aí E aí